O padre Inácio de Sousa Rolim é um santo. Uma vez reconhecido santo e é padre, ele estimula toda a questão da vocação sacerdotal. Os novos jovens que estão entrando na igreja para ser padre, já a pessoa tem como referência um santo. Se foi padre Rolim, por que eu? Por que não nós sermos como padre Rolim? É claro que tem faltado grande interesse da parte da igreja e grande interesse da sociedade política. Basta você olhar a missa do dia da cidade, que é de padre Rolim, tem, a maioria, eu chamo a missa da ressaca, o povo que vai para a festa de véspera e no outro dia chega até atrasado na ressaca uma parte dos funcionários da prefeitura, o prefeito, e mais ninguém, dois gatos pingados. Então, a vergonha é a marca do zelo para o padre Rolim. Então, da minha parte, eu não vou ficar olhando mais este desfeito, essa desfeita com o padre Rolim, até porque eu sou dos Albuquerque, a Ana de Albuquerque, a mãe de padre Rolim, eu vou dar a minha colaboração. Estou na academia, já estou fazendo pesquisa com o Infae, enfim, professores universitários estão me ajudando. Na próxima conversa que eu vou ter com o bispo, eu já vou levar esse prospecto de sugestões, como dar encaminhamento com as universidades, a Universidade Federal da Paraíba, que ela tem todo um dispositivo, com o setor da Petrobras também, como fazer esse trabalho radiográfico para saber exatamente onde estão os sepultados, na igreja, os padres, de modo especial o padre Rolim, que nós temos interesse que ele seja beatificado, em seguida santificado, porque é um santo que está na cidade. E aí, corrigindo, começando logo, além de fazer esse trabalho, fazer um grande questionamento junto à prefeitura e o padre da paróquia, onde estão os restos mortais do padre Rolim, porque não pode até a missa da cidade você não ter um respeito, um zelo, uma convocação do povo da cidade, da imprensa de um modo geral. Então, esse trabalho eu estou... Se eu não bater a caçuleta, morrer, esse trabalho eu vou fazer junto ao bispo, junto ao prefeito de Cajazeiras, aos seus secretários, para que a gente possa fazer um trabalho em 2022, maior no sentido de resgatar a imagem, os sinais históricos de santidade do padre Rolim. Por exemplo, Dom Zacarias foi um parente de padre Rolim, que teve, eu diria, no leite da morte, em Recife, e recebeu um milagre do padre Rolim. Ele me contou isso. E outras pessoas, Elias Rolim disse que teve uma coisa parecida com o milagre do padre Rolim. E tanta gente aqui que recebeu graça já do padre Rolim. O que é que falta? Falta interesse. Por exemplo, no Ceará já temos agora duas pessoas já em processo de santificação. Por quê? Porque a igreja tem interesse, a sociedade, a classe política de um modo geral, os católicos. Então, é importante. Então, minha parte eu vou fazer, vou provocar, vou arranjar aliado como você e tantos outros. Essa sua provocação é uma preocupação, que é, por demais, eu diria, pertinente, verdadeira e justa, e, assim por tudo, inteligente. E vamos fazer esse trabalho, porque é impossível nós termos um santo para ser colocado na igreja, nos altares, na história, com mais, eu diria, provocação do coração das pessoas para se tornarem, eu diria, luzes, mestres, sábios, próximos de Deus, e você não poder fazer isso.